Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Red Dead Redemption 2, a nossa série O Domador de Cavalos. Estamos deixando a cidade de Valentine, que foi onde a gente terminou o episódio passado, vamos em direção às terras mais baixas, mais ao sul, mais quente, onde existem os pântanos. Chegando lá, nós vamos dar uma passadinha na casa do Senhor Estranho e vamos ver como é que está a pintura lá, que vai se fazendo aos pouquinhos e também vamos tentar ter um encontro com o espírito de Agnes Dawn, mas no caminho nós vamos tentar domar cavalos selvagens assim que eles aparecerem. Eu já vou aqui com o meu laço na mão. Vamos lá hein galera, o Domador de Cavalos começa agora. E aí 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 Tchau. 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 E aqui já é a casa dele. Vamos deixar o cavalo solto. Já fugiu. Por quê? Porque tem um baita de um jacaré bem ali. A gente já está acostumado com isso. Vamos por aqui. Aqui dá para passar. Olha a de ave. E ali é a casa do Stranger Man. Vamos entrar. Vamos ver se tem mudança da última vez que a gente visitou. Olha aí, galera. A pintura. A pintura. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não sei dizer se houve mudança da última vez que a gente esteve aqui. Mas já dá para perceber que é um homem de cartola que está sendo pintado aqui. Por enquanto, mais nada. Vamos ver aqui os símbolos. Eu ouvi falar também, galera, que dependendo da sua honra no jogo, mudam algumas figuras aqui. Como por exemplo, eu não sei se a minha honra está boa, eu acho que a minha honra esteja baixa. Aí aparece o lobo. Aí aparece o lobo. Aí se a honra estiver de outra forma, eu acho que aparece a águia. Aqui também é meio que um lobo. Aqui é um coiote. Não tenho certeza, porque é difícil a gente saber que a gente teria que testar de duas formas. Uma coisa muito demorada. Mas é mais um mistério aí do jogo. Então está aí o quadro aí do Stranger Man. Então já que eu não posso acampar, vamos dar um passeio de barco aqui. Vamos sentir aí como é que é um pouco passear de barco nessa região. Vamos ver se agora vai. Foi, soltou. Olha aí, aqui tem um crocodilo, querido, um jacaré. Uma cobra passando aqui do meu lado, olha aí. Essas árvores são incríveis. Olha aí, a cobra. Um monte de pato. Vamos passar embaixo da ponte. Olha o tamanho do jacaré ali na mar. Tem dois. E olha aí, a neblina tomando conta de novo. Olha aí. Olha o barulhão, hein? É muito jacaré. Tem jacaré para tudo que é lá. Deixa eu ver, fazer um teste. Será que se eu mergulhar aqui eu sobrevivo? Vamos lá. Eu vou dar um mergulho rápido e vou voltar para o barco. Um, dois. Ai, não. Olha ali, cara. Bem ali já apareceu uma bolha. Um, dois, três e já. Ai, meu Deus. Volta para o barco. Volta, volta. Volta. Olha ali, ele entrou. Ai, meu Deus. Cara, vocês viram? O jacaré entrou na água porque eu caí na água, cara. Já deve ter jacaré bem aqui. Vamos andar um pouquinho mais, hein? Agora, vocês viram que não é fundo, né? Olha, ele tem um filho, um jovem. Dois jacarés jovens do lado de um adulto. Olha ali. Estão fugindo. Que estranho, hein? Olha ali a cabeça de um. De novo, hein? Ele está vindo. Rápido, rápido, rápido. Sobe, sobe, sobe. Caramba, cara. Dá muito medo isso agora de jacaré. E como vocês podem ver. Está começando a entardecer. Está entardecendo. Chegando a hora da gente tentar um encontro aí com Agnes Down. Mas antes, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo da ponte. Vamos ver se essa ponte tem um easter egg. Vamos ver se essa ponte tem um easter egg. Parece que não. Deixa eu usar a minha visão. Deixa eu usar o olho da águia. Não, não, não. É para sair da canoa. E galera, parece que tem cavalo selvagem ali, hein? Nunca vi cavalo selvagem nessa região. Então vamos domar cavalo selvagem. Não podemos abrir mão disso. Como eu estou sem o meu cavalo. A gente vai ter que ir na cautela, hein? Eu acho que esse eu não vou domar no laço. Como eu estou sem cavalo. Esse eu vou me aproximar dele com calma. Vamos guardar o laço. Muito estranho, muito raro. Estou até na dúvida. De repente ele tem até dono. Deixa eu ver. Ah, tem uma pessoa ali. Ele tem dono, galera. Ele é o cavalo desse cara. Bem que eu falei. Eu nunca tinha visto cavalo selvagem aqui. Vamos ver qual é desse cara. Parece que ela é uma mulher, hein? Vamos cumprimentar. Sitca e resta por um tempo, se você quiser. Ih, esse é sempre legal. Sempre conta uma coisa interessante. Vamos sentar. Vamos descansar o fogo. Não tem nada como um bom fogo no céu, não é? Provavelmente não se acostumava a encontrar uma mulher aqui por nós. O que mais que ela vai falar? Bom, acredita-me, eu não me preocupo de muito. Eu posso lutar, beber, rir e falar tão bom como qualquer homem. Talvez não seja tão bom como uma mulher, eu sei, mas. Vai por o nome da Black Bell. Como eu disse, eu não me preocupo de muito, mas se ela fosse me louco, eu seria preocupado de ela. Possivelmente a melhor arma do todo o Oeste. Tem um preço na cabeça maior do que Landon Ricketts. Está na corrida por 20 anos agora. Agora, matou mais homens do que Cholera e Hightbreak combinado. Olha aí. Então você ouviu dela também, né? Bem, eu conheci a primeira vez em Tucson. Nós bebemos por dois dias apenas. Ela me disse uma vez que ela estaria em uma casa por algumas semanas quando ela se acordou de chão. Os bão-e-hentos. Os bão-e-hentos. Então ela me diz, Eu não estou chegando para os seus péssicos filhos de bães. Dizem que eles enviam alguns homens reais em vez de pequenos garotos. E rapidamente descançam para o chão. Claro, eles começam a chutar do diabo do lugar. E de vez em quando, ela me diz, E eles não conseguem entender como esses bão-e-hentos. Isso não é muito mais do que uma uma casa de um quarto. Próximo pensar, certo? Então, no final, eles colocam o que está faltando da porta e não tem tempo para dizer, Onde ela é? Antes de... Vem, 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 vem! Quatro shots de baixo do chão. E eles estão todos mortos na terra. Aparentemente, ela alinhou todos os corpos e pegou o pôster de bão-e-hentos para uma das suas cabeças. Caramba! Hoje em dia, ela é quase uma celebrieta. Até a próxima vez, ela vê a sua foto em uma carta de cigareta. É estranho como isso funciona. Por que será que ela contou essa história para a gente? Ela falou de uma pistoleira. Vamos ver o que dá para fazer. Responder positivamente. E ela ficou com medo. Agora, eu não sei porquê, ela contou para a gente dessa pistoleira. Eu achei que ela fosse mandar um cartaz de procurado para a gente ir atrás dela. Falou dessa mulher que é uma pistoleira. Que é sinistra. E aí foi embora, né? E aí ficou essa sensação aí de vazio. Tem coisa para pegar ali. Vamos pegar? Vamos aqui. Não dá para pegar porque eu já tenho tudo. Então, como vocês podem ver, galera, anoiteceu. Chegou a hora aí da verdade. Vamos tentar encontrar aí Agnes Down. E vai ser de barco. Eu nunca cheguei lá de barco, hein? Dá para ir. Vamos embora. Cadê o nosso barquinho? Cara, onde é que eu parei esse barco? Tá ali, tá ali. Oh, sobe aí. Subiu. Vamos embora. É agora, hein? Será que a gente vai ter o nosso primeiro contato visual com o Espírito de Agnes Down? Vamos saber isso daqui a pouco. E vai ser pela água, né? Cenário bem sinistro. Olha de jacaré que tem aqui. Mas é muito. Tem de todos os tamanhos. Fugatinho, jovem, adulto. O ideal era a gente conseguir usar uma luneta, né? Quer dizer, uma lanterna. Mas não dá. E tome jacaré. E tome jacaré. Jacaré está tudo que é lado. Deixa eu ver se o caminho está certo. É, o caminho está certo. A gente ainda vai dar uma curva bem grande aqui. Do rio. Vamos embora, que a gente ainda está meio longe. Pode amanhecer no meio do caminho. Vamos correndo. As casinhas dos pescadores. Passar por debaixo da ponte. É aqui, galera. Se eu não me engano, a árvore que ela se enforcar é aquela ali. Essa é a árvore, esse é o local. Mas, mais uma vez, ela não quis aparecer para a gente. Talvez, o fato de a gente ter vindo de barco influencia. Eu não sei. Vamos dar uma volta. Aproveitar que ainda está noite. Vou chamar o meu cavalo. Não de novo. O cavalo está longe demais para ser chamado. Não vai vir, hein? Não demos muita sorte. Não aconteceu muita coisa. Como eu falei, o Domador de Cavalo é uma série que eu deixo por conta do destino também. Um pouco por conta do aleatório. Eu nunca sei o que vai acontecer. E, às vezes, não acontece muita coisa. Como foi o episódio de hoje. Mas, vamos dar uma chegada naquela ilha ali? Vamos ver se eu... Caraca! Já... Já... Caraca! Meu Deus! Deu para fugir? Deu para fugir? Cara, não deu nem... Nossa, galera! Deu susto, hein? Deu susto. Nossa, ele me pegou pelo braço. Não deu nem para a saída. Não deu nem para ter esperança de chegar na ilha, hein? Vocês viram aí a quantidade de crocodilo que tem por aqui. É ali, é ali? É o meu chapéu! Nossa, é o meu chapéu! Não acredito! Ele não aparece. Tem um barquinho aqui. Vamos ver se dá para ir com ele. Isso, dá! Vamos lá para ele. Agora eu vou. Carilho, desgraçado que não mordeu. E essa ilha aqui, ela não está aqui por acaso. Deve ter alguma coisa nessa ilha. Vamos dar uma olhada com calma. Usa o olho da águia. Nossa! Do lado dele, nem vi, cara! Ali tem outro, hein? Caramba, caiu morta. Acabou de cair. Caiu de onde? Vamos folar ela, então. Garça Vermelha. Olha que bonito amanhecer aqui no pântano. E conseguimos aí, pluma de garça vermelha. Está aí. Parece que é uma ilha que realmente não tem nada. Terminar aqui a exploração. Eu vou fazer o seguinte, hein. Eu vou dormir aqui. Vamos ver se dá para dormir nessa ilha. Nossa, eu esqueci dele. Caramba! E é isso, galera. Dessa forma sinistra. E me deu um susto de novo. Eu estou aqui tremendo um pouquinho. Vou terminando esse episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal. Ative o sininho. E no próximo episódio nós vamos ver se finalmente a gente encontra esse espírito visualmente falando. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí Obrigado.